Salve, salve rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo e dessa vez um assunto um pouco diferente, não tão relacionado ao Palmeiras diretamente, e sim ao futebol, né? E há mudanças que podem acontecer e transformar o nosso esporte, porque a FIFA tá organizando um torneio chamado Future of Football Club, lá na Holanda, um torneio sub-19 com quatro times, PSV e AZ da Holanda, RB Leipzig da Alemanha e Club Bugri, Brugge, sei lá, da Bélgica, beleza? E esse torneio é um grande laboratório onde a FIFA vai mudar aí cinco regras, vai propor cinco mudanças pra deixar o jogo mais dinâmico, com mais tempo de bola rolando, menos tempo de bola parada em algumas situações aí mais dinâmicas pro esporte. E se eles avaliarem que as mudanças foram positivas, talvez implementem no futebol profissional. Então vamos lá, eu tô aqui com as cinco regras, as cinco novas propostas, eu vou ler, vou dar a minha opinião e, obviamente, eu quero saber a sua também, deixa aí nos comentários. Então a primeira é a seguinte, cobrança de lateral com os pés ao invés de usar as mãos. Basta o jogador colocar a bola sobre a linha lateral e executar a cobrança com o pé. Tipo aquele futebol com os parça na rua, né? A bola saiu, você bota no chão e já sai jogando. A ideia disso, obviamente, é trazer mais velocidade em uma situação meio diferente, porque não tem todo aquele ritual do lateral ir até lá, pegar a bola, levantar e a marcação já encaixa. Por exemplo, a bola saiu ali, o cara já pega, põe no chão e já toca curto, já toca pra um jogador que tá passando, já tenta uma situação diferente, talvez até mais aguda, né? Só que assim, eu acho que essa mudança pode sair pela culatra, né? Porque vamos pegar um exemplo do Palmeiras, por exemplo. Quando tem o lateral, o Marcos Rocha vai até lá, toma um milhão de passos e joga aquele lateral pra dentro da área. Então, se isso puder ser feito com o pé, vai ter mini escanteio toda hora, né? Os caras vão pegar, vão pôr no chão e vão chutar pra dentro da área. Então, essa regra que seria pra trazer mais dinamismo, talvez não funcione, né? Porque eu tenho certeza que, principalmente aqui no Brasil, vão pegar a bola e vão ficar chutando pra dentro da área e tudo quanto é lugar. Então, essa regra aqui, pra mim, ela é meio... Bé! Pra mim, não muda muita coisa. Vamos pra segunda. Cobrança de falta e escanteio pra si mesmo. O jogador não precisa passar por um companheiro nessas bolas paradas. É só parar a bola no local da infração ou do escanteio e sair jogando sozinho. Também não sei se essa regra vai trazer uma mudança muito grande assim. Você sofreu a falta, pois no chão é você mesmo, pega, sai correndo. Não sei, cara. Eu não curti. Essa aqui eu não curti. Pode até trazer algo diferente, mas eu, sinceramente, não gostei. Acho que não precisa mexer nesses lances de bola parada. Terceira regra. É dois tempos de 30 minutos no lugar dos dois tempos de 45 minutos. Nessa nova regra, porém, o relógio é parado sempre que o jogo é paralisado. Como falta lateral, tiro de meta e escanteio. Ou seja, isso vai abolir a famosa cera. Tá, essa aqui já é mais interessante, né? Porque tem jogo, cara, principalmente aqui na Libertadores, que é um porre de ser assistido. O jogo começa 15 minutos do primeiro tempo, já tem argentino caído, já tem goleiro fazendo cera. E a gente sabe que o juiz demora pra dar cartão. Ou se ele dá cartão logo no começo, muitas vezes ele passa pano e não dá o segundo cartão amarelo. Então, esse negócio de cera é insuportável e só acontece dessa forma extremamente exagerada, só acontece aqui na América do Sul. Então, talvez essa regra realmente seja legal. O problema é que aí você tira 15 minutos de cada tempo, né? Eu acho que isso é baseado num estudo do tempo que a bola rola, né? No formato atual, os tempos têm 45 minutos. Então, a FIFA deve ter pegado uma estimativa aí do tempo que a bola rola e falou, bom, esse tempo vai ser de bola rolando mesmo e toda vez que a bola sair, alguém se machuca ou qualquer coisa. O cronômetro vai ser parado. Eu não sei em relação à diminuição do tempo, mas esse negócio do cronômetro parar já passou da hora de fazer, né? Isso aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Regra número 4. Cartões amarelos têm uma punição extra. O jogador que recebeu o amarelo terá que ficar 5 minutos fora. Deixando um time com um atleta a menos nesse período e podendo retornar normalmente depois desse tempo. Não concordo com essa regra, porque eu acho que a falta faz parte do jogo. E se o cara faz uma falta e recebe o cartão amarelo, ele já está sendo punido. Ele já está sendo punido. Que assim, eu sou um volante, eu sou um Felipe Melo. Eu fiz uma falta, eu tomei um cartão. Então, eu tenho que passar o jogo todo tomando cuidado nos meus desarmes e, às vezes, até evitando o confronto com o adversário para que eu não tome o segundo amarelo e prejudique ainda mais o meu time e seja expulso. Então, eu acho que assim, o cara, ele tomou o cartão, ele sai do jogo, depois ele volta. Não me parece bom, porque aí você está, como diz aí, trazendo uma punição extra ao cartão amarelo, que dentro da regra é uma falta permitida. As faltas que não são toleráveis são as que dão vermelho. Agora, se eu fiz uma falta que está ali para parar um contra-ataque, uma falta tática ou qualquer coisa, a minha punição é tomar o amarelo e ficar pendurado o resto do jogo. Então, essa eu não concordo, essa eu também não mexeria. E a quinta, substituições ilimitadas. Um jogador que for substituído pode retornar a partida depois, assim como acontece no basquete, por exemplo. E o técnico pode mexer quantas vezes quiser. Olha só, com essa regra eu concordo. Eu concordo porque quando a gente entrou em pandemia e aumentaram o limite das substituições de 3 para 5, eu pensei, foi, pô, por quê? Tendo aquela cabeça em relação ao esporte extremamente conservador, não mexe no nosso futebol, não mexe no que está quieto, deixa as coisas como estão. Então, eu não achava legal. Hoje, eu já acho que não deveria voltar a ter 3 substituições. 5 é muito mais legal. Você dá para o técnico, para o técnico que é bom, mais possibilidade de reverter um jogo, de mudar a forma do time jogar, de trazer situações diferentes para dentro do jogo. Então, se você puder mexer de forma ilimitada, é claro que assim, tem que ter um limite de paradas, igual é hoje. O cara pode parar 3 vezes o jogo para fazer 5 substituições. Se ele parou 3 vezes e trocou 1 a cada parada, acabou, ele não pode mais mexer. Porque senão vai ser a farra do boi-bombar, né? O cara vai ficar parando o jogo toda hora quando o time dele estiver ganhando. Então, tem que ter um limite para essas alterações. Mas as alterações serem ilimitadas dentro da parada, por exemplo, pô, coloquei um cara no jogo, tirei, na próxima mexida eu coloco ele de novo. Isso me parece interessante, isso me parece legal. Parece que vai trazer aí uma ideia diferente, né? Então, como eu falei, se a FIFA analisar que essas mudanças foram positivas, elas podem ser implementadas a nível profissional. E aí, teria que discutir com as confederações, e aí fazer todos os trâmites para que a mudança realmente seja feita e para que o livro de regras seja atualizado. Enfim, acho que tem aí duas ideias boas, as outras eu descartaria, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários se você acha que tem que mexer ou não, se você acha bacana ou não. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, um abraço, valeu, fui!